Ai, ai, como eu estava com a vontade de comer um bolo de chocolate, isso me lembrou de uma coisa muito legal, ai, ai, a minha avó faz um bolo de cenoura delicioso com chocolate de cobertura em cima, pessoal, se vocês também gostam de chocolate, vai deixar o like e se inscrever, ai, papai, deixa eu cair, papai, ai, filho, ai, eu caí, como um anjo, o papai apareceu na sua vida, e aí, bebê? É, galera, parece que o Homem-Aranha acabou de cair dos céus e agora está o pai e o filho unidos, eu fiquei sabendo que nessa aventura de hoje, os dois vão bater um x1 e eles vão disputar para ver numa briga de pai e filho quem vence, então bora assistir esse vídeo até o final para a gente descobrir qual dos dois é mais poderoso, se é o bebê Homem-Aranha ou se é o Homem-Aranha, eu vou dar o meu palpite, eu acho que o Homem-Aranha é mais poderoso do que o Bebê-Aranha, porque ele é mais experiente, já trabalha sendo o Homem-Aranha faz anos, e tudo mais, eu queria saber o palpite de vocês aí nos comentários, e agora bora acompanhar essa aventura até o fim, papai! Ha! 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 Tô me preparando já, filho, pra vencer você, oh! Papai, hoje é dia do pai e filho, e nós vamos fazer a nossa incrível disputa! Ha! 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 Se você me entende, bora bebê, qual que vai ser a nossa disputa? Nós vamos fazer várias disputas, papai, vai ser tipo assim, nós vamos primeiro apostar corrida de moto, depois corrida de jet ski, depois batalha de soco na fuça! Olha, olha, essa disputa me lembrou que a gente pode fazer danças, danças! Disputa de dança com as músicas do MD Chef, e também pra finalizar, nós vamos ter que derrotar inimigos outros! Ah, o quê? Bom, boa Croc, você é meu Croquinho, vamos fazer a primeira disputa que a gente vai fazer! Solta aqui, papai E... Abre para telas Homem-aranha Homem-aranha Nunca bate, só apanha Beleza, já venci um ponto Porque você deu de cara no chão, papai Ah, meu Deus, e agora o papai é o grande ladrão Sai do carro, tia May Papai, já tem um carro igualzinho a esse atrás E nós já vamos apostar a nossa corrida Dá licença aí, tia May Tia May, sai do carro Pronto, vambora O percurso vai ser aqui Ai, papai Calma, filho, disputa mais doida Vou marcar, calma aí, vamos parar aqui Para na mancha, na mancha no chão Isso, perfeito Legal, papai, agora você pode marcar no seu mapa, papai Aquele barco ali, tá vendo? No pier Tá, tá marcado, filho Mas é pra trás aqui, calma aí, deixa eu botar um mini mapa Ah, é pra aqui, não é? É, é verdade, filho, é verdade Vai, vai, três Dois Um E Vai Ih-ha Vamos lá, papai Sendo a girar no nitro, hein, papai Ah, tá bom, tá bom Quero ver, hein Ih, já estou em primeiro Estou em primeiro lugar Você vai perder, papai Ih-ha Droga, não vou perder Basta nenhuma, papai Vamos aqui Ih-ha 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 Tem trapaças, engraçadinho Papai, não, papai Você que é ruim Lembra, motocicleta Dá licença Meu senhor, papai Tá ruim pra beber, mano Aqui Motoquine, motoquine Uou, 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 uou Ih-ha Vambora, bebê alunha Vambora Ai, você está muito na frente Sim, parece que eu vou vencer nessa corrida Ih-ha Nós temos que pular e jogar o carro no mar Manda, pinho Ai, ai, ai Vamos bem, bebê Uou Vambora Ih-ha Ai, já pensei Alcançou Só se for no fim da moyangaba Ai, não Não, senhora Ah, bati Não, papai Não, não, não Me coloquei Aqui Beleza Uou Ah Você não venceu com a incidência em cima nenhuma, bebê Ih-ha Papai que venceu E eu vencei Eu caí no mar primeiro Não Ah, bebê Mas o carro que tinha que chegar no mar primeiro O meu carro chegou no mar primeiro, eu vi Ah, tá bom, hein Tá, agora vamos subir ali no pia E nós vamos apostar em uma corrida de moto Tudo bem, bebê Tá 2x0 pra mim, hein Fracassado Sabia que meu papai era fraco Sobe aí, papai Cadê você? É que toda a malemolência do papai ficou em você Sim, eu puxei meu papai Ai Olha, eu me dei mesada Daí ele fica caindo na água Minha, meu doutor Ok Topos Papai, parece que tem um vilão querendo bater em mim aqui Qual? Cadê? Tem um cara vermelho no meu mini mapa Ih, bebê Sumiu ele Papai já volta Desistiu, desistiu Cadê você, papai? Dá tepia aí Papai caiu Ah, vamos dar um pause na nossa aventura Beleza, papai Tá 2x0 então, né? Tá, 2x0 1x1 seria melhor Não, mas tá 2x0 porque vai ser muito ruim Desculpa Ai, bebê Olha, olha Um vilão Filho Filho Ele tá fumando, papai Filho Isso, não deixa ele fumar Fumar faz mal Isso Toma Para, fumante Pronto, já demos uma lição nele Filho Agora a gente vai ter que achar motos Salvamos a vida dele Sim Eu acho que vão aparecer motos aqui pra gente, papai Vai, com certeza, filho Você consegue fazer motos pra gente com seu Uou Ai, papai já fez uma do Ixi, eu fiz uma da Malboro 3, 2, 1 E vai Até hoje, ô louquinho Até o fim do pia Ah, 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 ah Papai, papai Ih, papai Fiz uma bola, papai Ai, quem que foi? Você foi igual uma bala Igual uma bala atravessando um cérebro Ai Beleza, papai 2 a 1 Que legal Agora vamos fazer uma disputa de um salto radical? Vamos Aonde que vai ser esse salto super radical? Da cabeça do Cucurucu do Cristo? Não, muito grande Vai ter que ser de outro lugar Aonde, filhinho? Tem que ter um salto único aqui, pai Aonde, filho? Você que conhece essas bagunceiras Ah Meu Deus, você pulou Eu dei um salto e pica, papai Sério, bebê? Não pode falar essas palavras Pica da Genalaxia Vem na estrada Vem na estrada, pai Daí, bebê Calma aí, calma aí, calma aí Nossa, olha a minha velocidade, rapaziada Nossa senhora, velho Mas Macro, que homem do céu, homem Ai Tô chegando, bebê Tô muito veloz, papai Ah Eu sofri o melhor acidente Papai chegou aqui Tá, papai Agora vamos derrotar o Ultron Pra gente ver quem vai vencer essa disputa Tá bom, bebê Essa disputa vai ser sensacional Contra o Ultron Vai ser uma batalha épica, papai Vamos spawná-los Papai, olha como o Ultron, papai Bate, 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 bate Eu quero fazer um strike neles Calma Toma Isso é divertido Teus fracassado Vai lá, filho Vamos lá, vamos lá Papai Que legal, papai Eu adoro Quanto fracassado, bebê Eu já matei uns 50, papai Deixa eu pegar aqui uma arma Ai, meu Deus, bebê Você me acertou Nossa senhora Vai explodir o carro, hein Nossa senhora Tô matando Ai, meu Deus, vocês tão me batendo, bebê Teia explosiva Nossa, que batalha épica, papai João, bota um efeito sonoro De trilha sonora de filme De batalha, pai, meu boss Toma aí Não tenta correr, não Não tô vendo nada, papai Tá vendo alguma coisa? Tô, eu tô com a mão de meter um bala neles, papai Super Xandão aqui, hein Terra é plana A terra não é plana Ela é louca, cara É louca? Ai, meu Deus Ela é louca Por isso que às vezes aparece mamute por aí Ai, volta aqui, cara Mas a pizza também é redonda e é plana Não, mas a terra é louca, cara Por que você acha que a gente não pode ir para o Antártica? Porque eu nunca tentei ir para o Antártica Olha o boboeiro também tá ajudando Sou eu? Ai, droga, papai Papai, isso aqui tá piando que o porco nem precisa zumbi Toma Toma, arma do Jimmy Spy Que batalha incrível Papai, eu tô super empolgada, papai Pra que, filho? Pra comer o bolo? Esse vídeo merece muito like Galera, vai deixando o seu like Porque esse vídeo tá super incrível E o Bebê Araí e o seu pai Estão batalhando numa disputa épica Fala aí, cara Fala, papai Fala, tamo matando todo mundo, Bebê Esse vídeo tá uma bagunça Menor vídeo do meu canal Foi todos, Bebê Foi todos Eba, derrotamos E eu matei muito mais do que meu papai E venci a batalha Como que você sabe? Eu que matei, eu que matei Eu que matei, eu que matei Falta um, quem mata esse vence Eba Eu já me matei Aí, papai que matou Papai que matou a focinha Já tava morto Calma, aí, ó Ai, outro Meu Deus Parece combinado Opa, tem mais um Quem mata, vence Eba Ah, tá bom Só porque você é criança Você vai ter ganho Tá viva ainda Essa peste Bicho, fica apetado, papai Ai, matei Matou nada Tá viva ainda Se mexendo Tá se mexendo ainda Ai, ai, é isso Ladrão É isso, Homem-Aranha Bebê, agora é hora de comer Aquele negocinho gostoso O bolo de cenoura Eu vou comer o bolo de cenoura Da Tia May Valeu, pessoal Valeu, pessoal E galera Muito obrigado a todos Que assistiram essa brincadeira Até aqui Se você deu risada Comenta aí embaixo Tamo junto E até a próxima Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau